Chamando Rômulo e Juan Beijando na boca, que coisa louca Que é coisa do amor, coisa do amor Talvez é solidão, mas só sei te querer Mas não é ilusão, é bem mais que prazer Não é possível, sei, mas foi o que sonhei Tá na cara, olhei e te desejei No cofre te guardei, joia rara Te mostro mesmo quem sou, te provo o meu valor Só diga que sim, que tô afim de sentir esse sabor Sei a imaginação, não paro mais de pensar Só diga que sim, que tô afim, louco pra te beijar Imagina nós dois, de frente pro lago Beijando na boca, que coisa louca É coisa do amor É coisa do amor É coisa do amor Imagina nós dois, de frente pro lago Beijando na boca Que coisa louca É coisa do amor É coisa do amor É coisa do amor Talvez é solidão, mas só sei te querer Mas não é ilusão, é bem mais que prazer Não é impossível, sei, mas foi o que sonhei Tá na cara Olhei e te desejei No cofre eu te guardei Joia rara Joia rara Te mostro mesmo quem sou, te provo o meu valor Só diga que sim, que tô afim de sentir esse sabor Sei a imaginação, não paro mais de pensar Só diga que sim, que tô afim, louco pra te beijar Imagina nós dois, de frente pro lago Beijando na boca Que coisa louca É coisa do amor É coisa do amor É coisa do amor Imagina nós dois, de frente pro lago Beijando na boca Que coisa louca É coisa do amor É coisa do amor É letra K Valeu Cadinho Tamo junto parceiro Valeu Rômulo e Juan Aqui é Manu Cardinho Tamo junto sempre parceiros É letra K no beat Let's go Ovo Lui Rua Ha 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 Amor A A A A A A